O Acesso Público da Fenda do Biquíni apresenta Papo com Lula Molusco com seu apresentador Lula Molusco Tentáculos Saudações, eu sou Lula Molusco Tentáculos, o apresentador de Papo com Lula Molusco Sobre... por que a câmera não está em mim? Não, eu estou falando! Eu estou aqui! Hoje, em Papo com Lula Molusco, vamos discutir os artistas subestimados Patrick, estou aqui embaixo Como eu ia dizendo, hoje nós vamos Hoje Pra ciminha, pra baixinho Pra ciminha, pra baixinho Muito bem, eu ia contar pra vocês sobre o meu fabuloso... Amigo É pesado Obrigado, pás cócegas Eu quero fazer xixi O Lula Molusco tem um programa na TV Você tem que segurar isso, Patrick Bom, se não houver mais interrupções... Coma no Ciri Cascudo Lardo o hambúrguer de Ciri Original E lembre-se, trocamos o óleo mensalmente Para!